Pessoal, mais uma vez, estou aqui dentro do cemitério aqui de Minas Gerais, Passos. Pessoal, nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar macumba. Vamos procurar aqui feitiço, vamos procurar aqui firmeza. E vamos ver se os mineiros, vamos ver se os pacenses estão ativos no saravá, como diz, se os mineiros estão ativos na macumba dentro da calunga. E conforme a gente vai andando aqui, pessoal, para a gente poder encontrar algum feitiço, alguma macumba, alguma entrega, a gente vai bater no papo. Primeiramente, pessoal, a gente pede para vocês, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem com os amigos, tá bom? Estou aqui dentro do cemitério municipal de Passos. Se eu não me engano, aqui é o primeiro cemitério, tá? Pessoal, vamos lá, já que a gente está caminhando aqui, a gente tem que ressaltar uma coisa para vocês, tá? Ah, o Patrick está indo para ver se encontra algum feitiço. Sim, pessoal, aqui é claro que eu estou gravando esse vídeo, mas é tudo com respeito, tá? Eu não vou estar desrespeitando nada, tá? Nenhuma entrega, nenhum feitiço. E, primeiramente, né, eu não vou estar denegrindo e também não estarei, como que eu vou dizer para vocês, alterando ou prejudicando ninguém, tá? Até uma dica e um conselho para vocês, pessoal. Tudo que você encontrar no cemitério, tá? Um exemplo, se você encontrar uma vela, um feitiço, algum trabalho, pessoal, não mexa, não põe a mão, tá? Encontrou, tudo bem, não tem problema, mas não mexa, não põe a mão, não precisa querer mexer, fuçar, colocar a mão, tá? Primeiramente, você não sabe qual a energia que está dentro daquele, naquele, naquela entrega, você não sabe, tá? Então, deixe com que pessoas preparadas para isso, faça isso. Ah, não, eu vou tirar porque está sujo. Ah, eu vou tirar, ou eu vou pôr a mão, ou eu vou desmanchar. Não faça isso, pessoal. Deixa que pessoas que estão preparadas fazem isso. Tradicionalmente, são os próprios coveiros, né? As próprias pessoas que trabalham dentro do cemitério, tá? Caso você encontre, não tem problema nenhum, tá certo? Só não pôr a mão aí, não mexer, tá? Não precisa ofender também. Mas vamos lá, eu comecei aqui pelo cantinho do cemitério, ó. Essa parte aqui do canto, que tradicionalmente, pessoal, essa parte do canto, as partes, são as partes mais escondidas do cemitério, tá? E as pessoas procuram fazer as suas firmezas, as suas entregas, nesses espaços mais escondidos, tá? Tanto por uma questão de vergonha, né? Tanto por uma questão também de represária das pessoas. Às vezes, para o médico que está fazendo a entrega não sofrer ali uma intolerância, né? Então, querendo ou não, eles procuram fazer isso, às vezes, em um localzinho mais recluso. Em um localzinho mais fechado, né? Mais afastado, para não sofrer isso, né? Infelizmente, é algo que acontece. E às vezes, algo que seria necessário e precisa a gente mudar, tá? Mas, é algo que acontece, tá bom? Como que a gente começou a ver as gavetas aqui, ó. Aqui o pessoal faz muito feitiço também. Deixando claro que essas gavetas aqui, pessoal, que estão abertas, tá? Elas não foram utilizadas, tá ok? Por isso que eu estou mostrando, tá certo? Com todo respeito, as pessoas que aqui foram sepultadas, tá? Então, as pessoas que vieram, que essas gavetas aqui, elas não foram utilizadas ainda dentro desse cemitério, né? Aqui a gente consegue ver velas, né? Muito normal a gente ver queimação de velas aqui, tá? Ó, vela. Aqui não tem nada de mais. Aqui, no fundo, aqui a gente tem um alguidar. Possivelmente, algum tipo de entrega, né? Aqui é praticamente é isso. Aqui a gente tem algumas cordinhas, alguns pregos. Possivelmente, um trabalho já um pouco mais velho, né? Mas, vamos lá. Aqui não deu para identificar qual tipo de trabalho seria, né? Porque se eu identificar, eu estarei falando para vocês. Aqui do outro lado aqui, a gente tem aqui uma cabeça de cera, lá quebrada, lá no canto. Possivelmente, um virar pensamento, ou até mesmo para fazer, ou prejudicar alguém. Aqui uma garrafa de cunhaque. Possivelmente, uma entrega também. E ali, uma garrafa de saque. No caso, a pessoa deve ter feito a entrega e confundido o saque com o champanhe, né? Que as pessoas que ainda, às vezes, não têm conhecimento fazem essa confusão mesmo. Não tem problema nenhum, viu, gente? Mas, isso acontece, né? Aqui do outro lado, aqui a gente tem um Aguidá. Está limpo. Possivelmente, pode ser que já teve alguma coisa aí dentro. Tá? Mas, não tem nada. E, aqui nada. Tá? Então, já começando a haver alguns vestígios aí de entrega, né? De trabalho. Tem muita... Mais uma vez, repetindo, viu, pessoal? Essas partes aqui que eu estou mostrando, são partes que não foram usadas, tá? Não sepultaram ninguém nessa parte aqui que eu estou mostrando, tá? Eu estou mostrando aqui uma questão de interação, mas com todo respeito. Tá bom, pessoal? E, como mais uma vez falando, evitem colocar a mão em qualquer coisa dentro do cemitério, tá? A não ser que haja uma necessidade em extremo. A gente tem um túmulo aqui. Não há necessidade de eu vir aqui e colocar a mão, tá? Ah, Patrick, por quê? É uma falta de desrespeito. Não necessariamente só pela falta de desrespeito, mas também até mesmo por uma questão energética, tá? Os túmulos que estão aqui dentro do cemitério, eles são energizados, de certa forma, pelo próprio corpo daquela pessoa que foi sepultada. Então, não é aconselhável você ficar pondo a mão inicialmente, tendo em vista que você não conhece a energia que está ali naquele local. Então, evitem colocar a mão, tá bom? É só um conselho para vocês, tá certo? Aqui, aqui já são os túmulos já encostados na parede, né? Que no caso, esses já foram usados, né? Então, esses aqui já tem pessoas sepultadas. Mas até então, vamos passar mais para o canto, porque o pessoal faz esse tipo de entrega, de trabalho no canto do cemitério, né? Como eu falei, para uma questão de represária, intolerância, então as pessoas preferem fazer escondido. Eu estou descendo aqui, pessoal, lá para o fundo, bem para o cantinho do cemitério, que é um ponto que eu praticamente tenho quase certeza, tá? Que as pessoas procuram um canto muito isolado aqui do cemitério, por esses fatores que eu citei. Então, eu estou descendo bem lá para o cantinho, né? Para ver se a gente vê alguma coisa. Sabe o que é mais interessante, pessoal? Esse cemitério aqui de Minas, de Passos, é um cemitério muito bonito, tá? É igual aquele ditado, né? Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Eu, pelo menos, me sinto muito bem dentro do cemitério. É uma paz, é uma paz, uma tranquilidade, né? Apesar que é um local onde contém muitos reguns, mas é uma paz imensa, tá? Muito melhor do que uma balada. Um lugar cheio de gente usando droga. É pesado, né, gente? Vamos lá. Aqui, ó. Chegando bem no cantinho aqui. Bem no cantinho aqui, se eu não me engano, tem uma cadeira. Um banco. A pessoa sentada. Tem até uma torneira aqui, ó. Aqui é o cantinho do cemitério, tá? Ah, coisas também que eu já vi muitas pessoas fazerem, tá? É isso aqui, ó. Ver pedra dentro do cemitério. Vocês estão vendo umas pedrinhas brancas aqui, ó. A pessoa fala, nossa, que pedrinha bonita. Pega e leva embora pra casa. Gente, essa pedra aqui, ela contém terra, tá? Solo, terra, rocha, tá? Isso é minério, isso é algo natural. Então, isso tem energia, tá? Não é aconselhável também você colocar a mão. Não é aconselhável você mexer pra querer levar embora pra casa. Porque você vai levar esse tipo de energia pra sua casa também. Então, não é aconselhável, tá? Olha aqui, bem no cantinho do cemitério, a gente já começa a ver alguns vestígios. Uma vela preta aqui no chão, tá? Possivelmente uma firmeza. Velas vermelhas, firmeza também. E do lado de cá, não vou me entrar lá, porque é pra não pisar em nada. Temos aqui uma pena, pólvora, velas. Possivelmente eu tenho até uma vela acesa agora, ó. Uma vela acesa lá no fundo, ó. Ainda está acesa. Então, foi firmada há pouco tempo, né, por alguém. Possivelmente uma vela pra ixu ou pongojira. Eu não sei qual a cor da vela, deixa eu ver se eu consigo ver. É uma vela de cor vermelha. Uma vela de cor vermelha, então, possivelmente firmada pra pongojira, tá? Então, as pessoas procuram, né, essa vela, deixando claro. Ah, Patrick, por que a pessoa firmou uma vela pra pongojira no cemitério? Olha, pra X fatores, gente. Aí não tem como a gente definir, necessariamente, qual que foi o propósito dessa firmeza. Pode ter vários, vários. Apenas uma firmeza, pode ter sido um pedido, tá? A pessoa pode ter feito um pedido, tá? Pode ser por algum trabalho, por um agradecimento. Então, a firmeza de vela, ela tem vários, inúmeros propósitos, tá? Necessariamente, tá? Quando se firma apenas uma vela, ou é pra agradecimento, Ou é para algum pedido em específico, tá bom? Agora, caso haja outros materiais, aí possivelmente, é claro que vai ter outros significados e outros propósitos. Mas, tá aí. Mostramos alguns feitiços, né? Algumas entregas. Eu, necessariamente, particularmente, eu achei pouco, tá? Porque da última vez que eu vi, tinha muito mais aqui no cemitério, né? Tinha muito mais entrega, tinha muito mais trabalho, firmezas aqui no cemitério. Então, o pessoal de Minas aí tá um pouco, né? Um pouco calmo em questão. A calunga, tá um pouco calmo em questão a fazer firmeza no cemitério. Mas, é claro também, né, gente? Se a gente para pra analisar, existe uma intolerância religiosa, né? É um fato, isso existe. E muitos praticantes acabam tendo, sim, um pouco de medo, tá? Vergonha, medo de serem julgados, questionados. Então, eles procuram não ir a um cemitério e firmar ali, acender uma vela pra Exu, fazer um trabalho, fazer uma firmeza. Eles preferem não fazer isso. Por quê? Com medo, né? Isso é um fato, gente. Não tem como eu falar pra vocês que isso nunca existiu, porque é algo que sempre existiu, tá? Mas, tá aí, falamos um pouquinho, tá? Ah, e é claro. Patrick foi lá, mostrou alguns trabalhinhos. Qual a finalidade de fazer trabalho dentro do cemitério? Pra gente tentar elaborar mais um tema melhor. Então, pessoal, são várias as finalidades. Geralmente, tá? Quando se faz algum tipo de entrega dentro do cemitério, geralmente essa entrega é para Exu ou Pombogira. A gente poderia ser mais específico e dizer pra vocês que essas entregas estão ligadas, tá? Ao povo da Calunga, que é o povo do cemitério. Vamos dar um exemplo. Exu Tranca Rua das Almas pertence ao cemitério ou ao cruzeiro. Exu Tranca Rua da Calunga é um Exu que pertence ao cemitério. Exu Caveira, também cemitério. Então, a gente tem várias entidades que correspondem a esse campo de atuação, que no caso é o cemitério. Então, tradicionalmente, os trabalhos, oferendas, firmezas que são realizadas no cemitério são direcionadas a essas energias, a essas entidades, ou até mesmo alguns orixás, como o Ogumege, Inhassã, Nanã e até mesmo o Molu, tá? Que é, praticamente, pra muitos, o rei do cemitério. Mas, além dessas firmezas, também o cemitério é um local onde muitos procuram para realizar trabalhos. Tradicionalmente, esses trabalhos podem ser os mais variados possíveis. Vamos lá para alguns de forma um pouco mais branda. Trabalho no cemitério se faz, sim, para trabalho de desobsessão espiritual. Muitas das vezes pode ser realizado dentro do cemitério. Puxada. Puxada, no caso, seria firmar Exu, tá? Ou trazer a energia de Exu. Algumas ritualísticas dentro da Quimbanda também são realizadas dentro do cemitério. Até mesmo como a feitura de Exu ou, então, o famoso deitar para Exu. Também, em algumas culturas, é feita dentro do cemitério. Fora isso, também, festas que são realizadas dentro do cemitério para Exu, para Pobogira. Também isso acontece em algumas culturas, em algumas regiões, tá? Então, existem, sim, também alguns trabalhos positivos, como desobsessão, limpeza energética. Às vezes é necessário vir até o cemitério, tá ok? E também, é claro, que existem muitos outros trabalhos negativos, tá? Como trabalho para prejudicar alguém, trabalho para prejudicar a saúde de alguém, trabalho para fazer a pessoa ficar doente, enfim, né? Porque o cemitério, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tá? O cemitério é um local de energia, é um local energético. Só que muitas pessoas agregam essa energia a algo negativo, por se tratar de um ambiente aonde contém corpos, ou seja, pessoas que desencarnaram. Então, muita gente liga a energia do cemitério somente à energia da morte, somente à energia do desencarne. Então, muita gente acha, ah, se eu for no cemitério fazer um trabalho negativo, eu vou estar trabalhando com a energia da morte, então eu vou prejudicar mais a fundo aquela pessoa. Porém, o que as pessoas não entendem e não compreendem é que a energia da morte necessariamente não é algo negativo, gente. A morte, ela simboliza transmutação e transformação. Então, é uma energia de mudança também. Então, a gente não pode simplesmente generalizar e falar que a morte simplesmente é algo só negativo, tá? Não, a morte, ela simboliza essa transformação, essa transmutação. Então, o cemitério, por si só, não é um ambiente só negativo, tá? Mas sim um ambiente de transformação e de transmutação, tá bom? Esse é apenas um conselho, uma dica aí para vocês entenderem um pouco, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Mais uma vez, não se esqueçam de curtir, compartilhar, tá bom? Eu estou em passos, né, no momento. Eu não vou ficar aqui o tempo todo, pois eu estarei voltando para a cidade onde eu moro, né? Que é no Rio Grande do Sul. E, se possível, estarei voltando aqui no cemitério para fazer mais alguns vídeos. Axé! Então, fiquem todos aí com a paz de Oxalá. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Até o próximo vídeo e axé a todos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus